Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 836, volume do histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 836, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar com a energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal, para bicho irracional, de quatro pés e de dois pés. E muitos não comem bicho nenhum, porque estão pensando que estão comendo o parente seu. São vegetarianos. A pessoa vai se transformar na categoria de orixá. Para espetar esses materialistas, que pensam que a vida, que pensam que a matéria tudo é, e a matéria nada é. Vai para a categoria de Exus, dos orixás. Para ver esses materialistas, deixam de ser materialistas. Então, vão se transformar na categoria de bicho racional. Para espetar esses materialistas, para saber que a matéria não vale nada. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Com o garfão na mão, espetando esses materialistas, para ver que a matéria não é nada. É uma coisa aparente. Que parece que tudo é, que parece que tudo é, mas nada é. Só a aparência só. O mundo está no seu fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. Foram chamados a atenção muitas vezes. E não quiseram retroceder. E acabaram ficando nesse estado de angustiosos. Não há quem não viva angustiado. E caíram na categoria de bicho racional, para espetar os materialistas, que pensam que a matéria tudo é. E a matéria nada é. É só aparência. Todos vivendo, aparentando aquilo que não são. E essa é a vida do pensador. Muitos terremotos, muitos vulcões, saindo larvas. E gente mudando de um lado para o outro, por causa das lavas do vulcão. Senão estão arriscados a morrer queimados pelas lavas do vulcão. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, a pessoa volta ao seu estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Isso depois que o raciocínio estiver desenvolvido. Volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Primeiramente, vai a fase selvagem. Segundo, a fase do selvagem. Terceiro, a fase da civilização. Vem aí uma epidemia para deixar todos em pura energia. A epidemia vai matar toda a humanidade, porque a natureza não quer mais morte. Chega de mortais. Então, essa epidemia é uma epidemia que ninguém aguenta. Vai destruir, em primeiro lugar, a fase do monstro. Em segundo lugar, a fase selvagem. Em terceiro lugar, a fase da civilização. A fase da civilização vai por último, porque estão perto da racionalização. Porque muitos vão passar a raciocinar e deixar de pensar, porque o pensamento está falido. A falência do pensamento aí está. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada. E então, essa epidemia é uma epidemia rápida, para deixar todos em pura energia, para se tornarem corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Além dos males naturais da natureza, que é o câncer, a leucemia e o AIDS, são males da natureza. O mundo está a bem dizer no seu fim. Ainda tem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E esses que são de raça racional, já estão com raciocínio desenvolvido para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que desenvolva o raciocínio e volte ao seu estado natural, com um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. porque tudo é energia. São três energias, elétrica, magnética e racional. Há milhões de milênios que a natureza vem procurando encontrar recursos para tudo. E por isso, o progresso está muito adiantado, para que todos voltem ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. O mundo está passando a sua fase final. Essa epidemia que vem por aí é uma epidemia relâmpago. Então, primeiro vai a fase de monstro, depois vai a fase de selvagem, depois vai a fase de civilizado. Os civilizados têm muito que já estão com o seu raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade, para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque a natureza não quer ver mais mortais. A morte para a natureza é uma afronta à vida. E a natureza não quer saber mais de morte. A morte para a natureza é uma afronta à vida. E a natureza não quer saber mais de morte. Porque foram muitas vezes chamados a atenção e não quiseram atender e vieram para aí. Como estão como mortais. A natureza quer acabar com a morte. Quer que todos deixem de serem mortais. Porque isso não é vida. Nascer para morrer não adianta. O que adianta é viver. Muitos que já estão na fase da racionalização dos povos, já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Vão para o mundo racional. Ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos que estão com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu estado natural, com o corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Ter muitos com o raciocínio já desenvolvido, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por ser inimigo do pensador, está aí essa onda de crimes pelo mundo afora. E o terrorismo está em todo lugar. Está exercendo a sua influência em todo lugar. Pessoas armadas com armas de alto calibre, entrando em casa de família, roubando tudo que tem, tudo que pode. Outros entrando dentro de bancos, bem armados, e roubando dinheiro todo que tem. E no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca, depois uma chuva de geada. E no Pantanal do Manto Grosso, houve uma grande seca, que morreu muito peixe, muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, uma espécie de terremoto, com um abalo sísmico, que fez todos correr para o meio da rua. Todos abandonaram suas casas com medo de um terremoto. O terremoto, há muitos vulcões, e há muitos derramando larvas, fazendo pessoas se mudarem. A epidemia que vem, mata a pessoa rápida, e a pessoa se transforma em energia, vai para o seu estado natural, que é uma energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E na natureza, existe o câncer, existe o AIDS, a leucemia, pessoas que não têm cura. Males incuráveis, porque é o mal natural da natureza. É uma epidemia da própria natureza. Por isso, os pensadores não encontram cura para essas enfermidades, e quem já está com seu raciocínio desenvolvido, vai para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 837, volume do histórico. eu espero lá no 937, e vou falar no 937, e vou falar no 937, e vou falar no 937. E vou falar no 937, e vou falar no 937. Obrigado.